Olá, boa tarde! Hoje no Conexão RS a gente vai falar sobre intercâmbio. Você vai saber como é possível estudar fora do país. A gente ainda vai discutir a próxima safra de arroz que vai ser colhida aqui no Rio Grande do Sul. Ainda tem as notícias do dia e o trânsito. Não saia daí! A sexta-feira foi movimentada na abertura oficial da 37ª Expo Inter. Qual o volume de negócios que a feira já movimentou, Perdigão? É, estamos com um problema. Então aqui vamos resolver o problema de áudio. Eu vou passar esse número que é importantíssimo. Já são mais de 1 bilhão, prestem a minha atenção, são mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais comercializados nesse início de Expo Inter. A presidente Dilma Rousseff participou da cerimônia de abertura e ela ainda salientou os recordes de produção que o país vem apresentando. Dilma assistiu o desfile dos animais que venceram no início, nas competições da Expo Inter. Bom, vamos passar agora para um alerta. O alerta é o Índice Mundial de Obesidade Infantil que está crescendo. Os especialistas dão as dicas para ajudar as crianças a combater ou evitar a doença. A aula de hoje é no pátio. Tem tempo, espaço e música para se mexer. A diversão faz parte do Agita Galera, programa que há 17 anos incentiva a prática de atividades físicas nas escolas públicas e particulares de São Paulo. Um gol de placa para a criançada. Eu quero ser, sabe, um jogador mais bom do mundo. Menina também pode jogar futebol? Pode. É mesmo? É legal? É. Por quê? Porque pode fazer, marcar o gol. É divertido. Segundo os responsáveis pelo projeto, 32% dos meninos e meninas são obesos. Em 1994, eram apenas 4%. Para o coordenador do programa, crianças que estão acima do peso têm mais chances de serem adultos com problemas de saúde. Ela vai ter tendência a maior nível de excesso de peso e obesidade, maior chance de ter diabetes. Vai ter mais risco, enfim, por uma série de problemas que a gente não quer ficar só na área de dimensão física. Vamos para a dimensão social. São crianças que vão ter mais dificuldade de socialização. A ordem são 60 minutos de atividades por dia. E se for brincando, melhor ainda. Seja na idade escolar ou até mesmo fora, com alguns programas que ajudem ele nessa prática, ele se torna um adulto extremamente ativo e consciente do que é praticar atividade física. Bom, você pode participar do programa Conexão RS pelo Facebook, facebook.com.br.ubratv. Lembrando-nos que hoje tem em cima do muro. Então é importantíssima a sua participação via internet. E vamos para o Vejo ao Vivo. E aí, Perdigão, como é que está a situação? Vamos dar uma olhadinha no site Vejo ao Vivo. A gente tem imagens da Zona Norte de Porto Alegre no cruzamento da Avenida SES Brasil com a Avenida Sertório. A gente pode ver que o fluxo de veículos está bem baixo até para o horário. Normalmente, às 6h05 da tarde, o fluxo está bem trancado, principalmente nas sextas-feiras, nas entradas e nas saídas de Porto Alegre. Agora a gente está vendo ali um carro com o piscaleta ligado, quase em cima da faixa de segurança. Está com problemas. Aliás, para quem não sabe, mais da metade da população de Porto Alegre está concentrada na Zona Norte. É normal que o fluxo sempre esteja um pouco mais intenso do que, por exemplo, a Zona Sul e outras áreas da cidade. Bom, as atividades nas indústrias gaúchas cresceram 0,6% em julho, em relação ao mês anterior. O levantamento da Fiergs aponta que esse aumento não compensou o recuo de mais de 4% registrado do mês anterior, se comparado ao de junho do ano passado. A atividade nas fábricas gaúchas caiu mais de 7%. Bom, a extensão da quarta faixa da Fruitão esperada, que vai até Gravataí, deve estar pronta em 2015. A obra está orçada em R$ 160 milhões e será realizada pela Concepa. A concessionária vai ser ressarcida pelo governo federal. O trecho entre o viaduto da Rodovia do Parque e Gravataí tem 16 quilômetros. É uma baita obra, né, Bives? Sem dúvida, sem dúvida. É muito necessária. Aliás, estamos falando da Zona Norte, não só de Porto Alegre, mas da região metropolitana. É, a Fruina, aquele trecho da BR-116 até a CIS Brasil, no acesso a CIS Brasil, Cachoeirinha, Alvorada e Gravataí, ela é muito utilizada para as pessoas que trabalham na Grande Porto Alegre, trabalham no Vale dos Sinos e vão para Gravataí, Viamão e Alvorada. É verdade, é verdade. Tranca tudo por ali. Bom, a gente falou sobre a Expo Inter, né, deste bom momento. Nesta Expo Inter, o Instituto Rio Grandense do Arroz aposta que os produtores vão ter um bom resultado na safra deste ano. E isso impulsiona, isso impulsionado pelo fenômeno, na verdade, El Ninho, o que deve trazer chuvas em abundância para o desenvolvimento das sementes. Está com a gente hoje o presidente do IRGA, Cláudio Pereira. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. E eu já de antemão quero uma explicação, porque eu me confundi na pauta, imaginando que essa produção de arroz estaria, no que todo mundo tem ouvido falar, na tal super safra. Dá para a gente separar bem o que seria a super safra dessa perspectiva positiva para a produção de arroz? Dá, na verdade, o El Ninho nos permite plantar uma área cheia por conta que os reservatórios de água que o arroz tanto precisa, né, eles estão cheios e pode plantar que não vai faltar água. Mas agora também o El Ninho pode trazer problemas climáticos lá na frente e não ter uma produtividade tão grande e uma super safra. Geralmente em Laninha é que tem super safra, porque o verão é muito seco. E o arroz, apesar de gostar de água no pé, não gosta de água na cabeça, né, ele não pode chover, porque ele precisa de muito sol e temperatura boa. E qual a expectativa para a próxima safra? Bom, a nossa perspectiva é de termos uma produção normal do Estado do Rio Grande do Sul em torno de 8 milhões a 8 milhões e meio de toneladas, que equivale a 65% da produção nacional de arroz, né, e isso é, o arroz é em torno de 12 milhões e meio no Brasil todo, e, bom, em uma área muito estabilizada, em torno de 1 milhão, 120 mil hectares no Estado todo, em toda a região resícola, que é toda a metade do Sul do Estado, de Torres em linha reta até São Borja e para o Sul, né, tudo isso é a zona roseira. Bom, as áreas, o espaço para plantação praticamente é o mesmo, um pequeno acréscimo, né, de alguns hectares. Pequeno acréscimo, 0,11%. 0,11%, nada, praticamente nada. O plano estava ali, o número falta de mil hectares a mais. É, mil hectares a mais, isso não é nada, né, isso está na margem de erro, né. Sim. Então, a situação, então, de instabilidade, porque o ano passado também já foi muito, o ano retrasado foi muito próximo a essa área, não tem uma, apesar do preço bom do arroz, convidativo, que estimula sempre os produtores a plantar mais, eles estão muito cautelosos, porque eles têm a soja agora. Sim. Estão plantando soja em terra plana, em terra roseira e está dando um bom lucro. Então, em vez de ampliar o arroz, amplia a soja. Isso é bom, porque melhora o preço do arroz para o produtor, não está encarecendo para o consumidor, então estamos em um período de muito equilíbrio e de bastante renda para o produtor. A soja, ela é utilizada na entre safra do arroz, isso? Não, não, não. Ela é no mesmo período, é no verão, só que é na área que está em Pôs Rio. Sim. É na área que está em Pôs Rio, porque nós temos de zonas, terras arrozeiras no Rio Grande do Sul, 3 milhões e meio de hectares possíveis de plantar. Sim. E ocupamos 1 milhão e 100 com arroz. Então tem 2 milhões e meio quase disponíveis para a soja. Então a soja entra em rotação com arroz. Tu tira o arroz, bota a soja no verão, tudo no verão. Então é uma parceria bem boa. Agora, dentro desse mesmo espaço que a gente estava comentando agora, a produtividade pode crescer, existe uma expectativa para isso? E só o fenômeno climático interfere ou, por exemplo, novas técnicas e a tecnologia, por exemplo? É, novas técnicas, a gente tem bastante, os arrozeiros têm implementado bastante tecnologia, porém nós podemos ter um favorecimento. Se conseguirmos plantar na época certa, que é até 10 de novembro, até 10 de novembro é o período correto, depois disso cair muito a produtividade, podemos nos favorecer do elinho. Porque aí a terra está bastante úmida e a semente nasce rápido. E tem uma perspectiva de uma pequena estiagem entre final de dezembro e janeiro, que é o período em que o arroz não quer chuva mesmo. Então se esses fatores ocorrerem, nós podemos ter inclusive uma elevação nessa produção por conta da produtividade. Agora, de que forma essa expectativa aí da safra pode influenciar na economia do Estado? Especialmente porque os pequenos municípios têm uma dependência do setor. O arroz é a segunda maior produção do Estado do Rio Grande do Sul, perde somente para a soja. Mas tem um detalhe, todo ele é beneficiado no Rio Grande do Sul. Então tem um processo de industrialização e de agregação de valor, de geração de renda para o Estado e para os municípios. É a parte da agricultura e da pecuária do Estado que mais gera impostos para o governo estadual. E isso se reflete também para os municípios. São mais de 133 municípios que dependem do arroz do Estado do Rio Grande do Sul para a sobrevivência desses municípios. Então ele é muito importante e ele impacta positivamente na geração da renda dos produtores, na geração da renda pública, mas também na geração de empregos no campo e na cidade. E sobre as novas tecnologias, durante a entrevista, a sabatina que fizemos com os candidatos, os primeiros candidatos, semana que vem teremos mais, se discutiu novas tecnologias dentro da área do arroz, a irrigação. Com essa perspectiva positiva, não seria o momento do agricultor investir no sistema de irrigação, mas por outro lado vem a pergunta, se todos têm condições hoje, se todos os produtores têm condições de implementar isso. A gente sabe que alguns pontos do Rio Grande do Sul ainda não têm energia elétrica, por exemplo. O arroz todo ele é irrigado, esse não tem problema, porque é uma irrigação já... Tem mais de 100 anos a lavoura do arroz, então irrigação por inundação. O que nós estamos trabalhando muito é irrigação exatamente na soja, depois do arroz, usando as estruturas de irrigação do arroz, sem necessitar comprar estruturas de irrigação como os pivôs. Claro que tem uma preocupação do governo do Estado de ampliar a produção de grãos a partir do estímulo à irrigação dessas culturas de seco. Nós temos 1 milhão e 100 mil hectares de arroz irrigado e tínhamos nem 100 mil das outras culturas. Então imagina, temos 1 milhão e 100 mil de arroz e temos mais 6, 7 milhões de hectares plantados pelas outras culturas. Então a irrigação era muito ínfima. O governo atual está estimulando a irrigação, está triplicando a área irrigada nesses últimos 3 anos, o que é importante para o Estado do Rio Grande do Sul, mas também é importante essa questão da entrada da soja e do milho nas terras arrozeiras, porque elas também já são áreas irrigáveis e que você não precisa de muito investimento para poder ampliar essa área irrigada do Estado do Rio Grande do Sul, que é muito importante para o PIB do Estado, para a estabilidade produtiva da renda do Rio Grande do Sul. Agora, presidente, falando sobre o preço do arroz no mercado, é um patamar que consegue remunerar os produtores? Sim, hoje sim. Hoje, perfeitamente, ele remunera os produtores. Claro que ele não é um preço muito alto, mas também ele não pode ser tão alto. Se o arroz sobe muito, ele é um produto de consumo massivo. Da pessoa mais pobre, da pessoa mais rica do país, come arroz. Se sobe muito o preço, cai o consumo. Se cai o consumo, sobra arroz. Se sobra arroz, cai o preço para o produtor. Então, ele tem que ter um equilíbrio. Então, nós estamos buscando estrategicamente mercados. Então, o mercado internacional, exportações. Fazem três anos já que o Rio Grande do Sul exporta mais do que importa. O Brasil era o maior importador de arroz do mundo. Hoje, é um dos maiores exportadores de arroz. Então, temos trabalhado muito na promoção internacional do arroz, levado as empresas às grandes feiras de alimentos do mundo, capacitado as nossas indústrias para exportar, porque elas eram somente de abastecir o mercado interno. Então, estamos ampliando muito as exportações. 20% do arroz gaúcho hoje já é exportado. Isso é importante porque amplia rapidamente o mercado, escoa os excedentes e ajuda a manter a renda do produtor. E queremos cada vez mais, porque temos oportunidade de aumentar, principalmente pela disponibilidade de água, de áreas, de terras e também de tecnologia. Agora mesmo lançamos variedades novas, tem uma variedade, a 424RI, que pode aumentar em um milhão de toneladas nos próximos cinco anos a produção de arroz do Estado do Rio Grande do Sul, sem aumentar a área. Sem precisar mexer em adubação, em aumentar a área. Só por conta que ela é muito mais produtiva e ela te permite controlar o arroz vermelho e o preto, que é o principal íncio do arroz. É um outro arroz que é invasor, que é selvagem e ela te permite controlar quimicamente essas invasoras. E isso vai fazer, vai provocar sim um aumento de produção e nós temos que nos preparar já desde agora, aumentando as exportações, que é o mercado que é o mais rápido que tem para aumentar o consumo do arroz gaúcho. Isso é importante para a nossa economia. Obrigado então, Cláudio Pereira, presidente do IRGA. Obrigado pela entrevista aqui no programa. É uma das boas informações e é a boa perspectiva que temos. Lembrando sempre que arroz e feijão é o prato mais nutritivo. Isso é a palavra dos nutricionistas. E arroz não engorda, né? É verdade. Porque se arroz engordasse, cada chinês e cada japonês era um balão, né? Então não é bem verdade isso que arroz engorda. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo, presidente. Um abraço. Certeza. Bom, hoje eu estou jogando nas duas pontas. Estou apresentando e tem o meu quadro. Pois é, eu quero perguntar, hoje no quadro em cima do muro, tu vai sair do muro? Não, senhor. Hoje eu vou ficar na bancada e no muro. Então tá bom, pode ser? Pode ser. Roda a vinheta. Bom, estou jogando nas duas, então. Tá, vai lá. Apresentando e agora vou para o meu quadro em cima do muro. Meu amigo Perdigão é colorado, né? Claro, sou colorado. Exatamente. E a família toda, né? Exatamente. Bom, vamos falar sobre, vamos expandir a polêmica do racismo no futebol. Mas antes eu quero prestar um serviço, gente, muito importante, tá? Lembra que na semana passada a gente falou, nas duas semanas seguidas a gente falou sobre o desafio do balde. Sim. E especialmente da ela, da esclerose lateral amiotrófica. Uma doença muito rara, mas que temos, por exemplo, gaúchos que têm essa doença, são cerca de 50, desculpa, 500 no estado. E nós trouxemos um case muito especial. Eu virei amigo dessa pessoa, da família. Estou muito feliz porque eles me receberam muito bem na casa deles. E eu quero ajudar. E eu quero a sua ajuda. A gente já fez aqui a nossa vaquinha e depositamos para a Arela, né? Associação Rio Grandense de Esclerose Lateral Amiotrófica. Mas eu quero ajuda para essa moça aqui. Pode botar a foto dela no ar, por gentileza? Você lembra da Viviane Karkoff? Exatamente. Ela tem ela, né? Esclerose Lateral Amiotrófica. Além de doar para a Arela, como a gente estava citando, né? Que é a Associação Regional Esclerose Lateral Amiotrófica. Você pode ajudar a Vivi, cara. E é muito simples o que ela precisa. É muito simples. Você pode ajudar consertando o carro da família. Eles têm um carro, né? Que eles usam para transportar a Vivi para o tratamento. Atualmente, eles estão dependendo do município. Sim. Com o município de Alvorada, tá? Mas você pode ajudar. Uma coisa tão simples. Arrumar um automóvel. De repente, uma coisa, sabe? Às vezes, banal para algumas pessoas. Banal, exatamente. Então, quem puder ajudar a Vivi, vai estar ajudando a todo mundo como um símbolo de que virar o balde na cabeça é uma brincadeira legal. Ela mesma disse que você deve brincar para ajudar a divulgar, né? Uma doença que era rara e não é mais, porque todo mundo hoje já conhece. Aqui nós temos a foto da Vivi, né? Aqui a Vivi, ó. Ela está até brincando com o balde. Está vendo aqui a brincadeira do pessoal da Arela, da Associação Regional Esclerose Lateral Amiotrófica. Quem quiser fazer doação e ajudar a Vivi. Está aqui, ó. Direto para... Pode entrar no site da Arela se você quer ajudar todo mundo que tem a doença. Mas, especificamente, a família da Vivi, você liga para o 3483-1600. 3483-1600. Está... Vou pedir para o pessoal botar na tela aqui, por gentileza, mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente põe no GC para você anotar. E tem também o celular, 9339-6139. 9339-6139. É só falar com o Alexandre, que é o esposo dela. Se você não conseguiu anotar o telefone, um dos telefones, você pode nos pedir inbox no facebook.com.br.ubertv. A gente passa para vocês, tá bom? Bem lembrado. E você pode participar do Em Cima do Muro, que começa agora. Bom, em meio à discussão sobre racismo no futebol, o vice-presidente do Grêmio, Renato Moreira, fez duras críticas ao Internacional, que tem o mascote dos seus projetos sociais, chamado escurinho. É um macaquinho, o escurinho. Pode botar o macaquinho para a gente, enquanto eu explico a primeira imagem. Tá aí, ó. Começou a polêmica na internet, as pessoas se manifestando. E a declaração do vice-presidente do Grêmio, Renato Moreira, foi a seguinte, ó. Não há nada mais racista do que ter um símbolo, que é um macaco chamado escurinho. Se trata de um grande ídolo do Internacional. O Inter tem que rever imediatamente, porque é vergonhoso você ter um símbolo, um macaco, que leva o nome de um grande ídolo do Esporte Clube Internacional, disse o dirigente do Grêmio. A pergunta de hoje é a seguinte, é grenalização? É grenalização. O senhor acha isso? Na tua opinião. Eu posso sair do muro, né, Bives? Pode, fica à vontade. Então, na minha opinião, é grenalização. Muito bem. Eu quero só complementar. É aquela história. Eu fiz, mas o outro faz também. É. É grenalização? Um erro justifica... Aí, por outro lado, um erro justifica o outro. Temos que abrir o debate sem hipocrisia e irmos no fundo da questão em todas as suas vertentes. Eu estou em cima do muro nisso. Será que é um em cima do muro? Para esse lado, os gremistas estão reagindo? Ou a gente tem que realmente parar com uma espérdice de hipocrisia? Comigo não? Contigo pode? Não pode? E discutir toda a situação. Se isso realmente pode estar ofendendo alguém ou não. Bom, depois eu vou mostrar outras aplicações do macaco escurinho. Mas vamos apresentar a nossa convidada. A gente está aqui com a Carmen Dubem. Tudo bom? Seja bem-vinda. Carmen Dubem. Du bem. Du bem. Du bem. Coisa boa. Também. Todos somos do bem aqui. Boa noite, Bives. Boa noite, Perdigão. Boa noite a todos que estão aí em casa nos assistindo. E que prazer poder estar aqui cantando para você, divertindo. Prazer é nosso de te receber. Claro. Mas eu quero que apresente o elenco, porque eu conheço uns aí... De longa data. De longa data. Pois é. Quem está se escondendo atrás de mim? Não, mas calma, é surpresa, Boa. É surpresa. Hoje aqui na Gaita a gente tem o Douglas Mendes. E aqui, mais conhecido teu até, acho que já, do que propriamente meu, Tom Martins no violão na Gaita. Mandar um abraço também para o Luciano Freitas, que ficou em casa, nosso baterista. O nosso baixista. Que tem um apelido assim, não sei, meio estranho, mas mais conhecido como Borrega. Não se sabe porquê, mas deixar um beijo para ele, essa galera que ficou em casa aí. Quem sabe no próximo programa, a gente já pode montar a banda toda. Claro, já estão convidados todos. Menos o Tom. Carmen, eu já vou te perguntar qual a tua opinião do nosso quadro Em Cima do Muro, mas antes a gente tem uma ligação no 3477-9105. É o Antônio, do bairro Protasio Alves, de Porto Alegre. Boa noite, Antônio. Boa noite. Boa noite, Antônio. Tudo bem, Antônio? Boa noite. Tudo bom? Qual a tua opinião? Tu tá em cima do muro ou tu já conseguiu sair do muro? Eu vou falar, eu sou negro, entendeu? E escurinho não é nome, escurinho é apelido, cara. O que que tu acha? Tu acha que essa história tá grenalizando? Eu tô grenalizando. Eu acho que escurinho não é nome, cara. Escurinho é apelido. Escurinho, posso ter um macaco escurinho aí. Entendeu? Não, o povo de vista. Eu sou colorado. Eu acho que escurinho é nome, é um apelido. O nome dele não é escurinho, o nome dele é Luiz Carlos. Tá certo. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Antônio, do bairro Protássio Alves de Porto Alegre. Você também pode participar em 5134779105. Agora eu quero perguntar pra Carmen. Carmen, qual é o teu time? Tu é colorado ou gramista? Ou não tem nenhum time? Olha, eu tenho que dizer, eu sou gramista, mas ultimamente eu tenho torcido muito pro Bahia. Eu tenho torcido muito pro Bahia, inclusive eu tenho... Que gosto muito da música baiana, me identifico muito, inclusive tem muita influência na minha forma de cantar, enfim. Mas eu sou gramista, sim. E eu acho que isso é uma coisa realmente muito séria. Tem que ser discutido, sim. Eu acho que isso chegou a um ponto que é inadmissível uma atitude dessa. E eu acho que nesse momento eu, como uma artista, seria muito feio, da minha parte, ser imparcial. Não concordo. Embora eu acho que eu, como gramista, torcedora, me sinto envergonhada pelos demais torcedores. Que, na verdade, aquele velho ditado do justo pagar pelo pecador. Eu não concordo. Eu sou uma pessoa que, inclusive, eu abomito qualquer tipo de preconceito. Principalmente racial nos dias de hoje. Isso não tem o menor cabimento. Falou bem. Falou bem. Uma voz linda que nós já vamos ouvir cantar. Vamos lá. Mas antes a gente tem que dar um pulo de novo na Expo Inter. O nosso repórter Rafael Freitas foi até a Expo Inter hoje para conversar com o pessoal do Cicred. É que a cooperativa de crédito disponibilizou 280 milhões de reais em financiamento na Expo Inter. Estamos aqui na casa da pecuária do Cicred na Expo Inter. E vamos conversar agora com o Rodrigo Favaretto, diretor de negócios do Cicred. Então, Rodrigo, como funciona o sistema cooperativo? Bom, o Cicred é uma instituição financeira cooperativa. Diferentemente das demais instituições financeiras, assim chamadas de bancos. Nós temos, então, na nossa formação contemplado, então, as pessoas. Esse é o grande diferencial, então, do Cicred em relação aos bancos. Formado, no mínimo, por 20 pessoas, né? Isso, dessa forma que se constitui uma cooperativa de crédito. E a partir disso, então, é que nós podemos promover, então, o cooperativismo. Essas cooperativas estão, hoje, no Rio Grande do Sul, são 46 cooperativas. Atendemos mais de 91% dos municípios do nosso estado aqui no Rio Grande do Sul. Quais são as vantagens do cooperativismo de crédito? Bom, diferentemente de um banco, né? As cooperativas, todo o resultado gerado, 50% das sobras, que nós não chamamos de lucro, é devolvido para o nosso quadro social. Como é que é feita, então, essa devolução das sobras? Ela é rateada proporcionalmente àquilo que cada um de nós, como associados, faz de transação dentro da cooperativa. Então, tudo aquilo que nós movimentamos em conta corrente, aplicações, poupança, utilização de cartão de crédito, linhas de crédito como um todo, tudo isso é levado, ao final do ano, para a Assembleia Geral, onde o próprio quadro social decide e define como vai ser feita essa distribuição de sobras. Pessoa jurídica também pode participar? Sem dúvida nenhuma. O Cicred é livre de admissão, ou seja, o Cicred nasceu do agronegócio, mas hoje nós contemplamos qualquer pessoa que deseja se associar ao Cicred, tem condições de fazê-lo, inclusive as pessoas jurídicas. Então, nós não temos hoje qualquer tipo de restrição quanto ao público. É possível obter empréstimo também? Sem dúvida nenhuma. O Cicred opera com todas as linhas de crédito comerciais disponíveis no mercado, assim como todas as linhas de repasse, oriundas do BNDES, em qualquer segmento. Então, hoje nós atendemos, temos condições de atender qualquer associado do Cicred, hoje com todas as linhas que ele desejar e for necessário, para que ele possa reproduzir lá dentro do empreendimento dele, uma melhor qualidade de vida e a sustentabilidade do negócio dele. Por que escolher a Cicred? Um motivo, acho que muito simples, é que no final do ano a gente pode dividir aquilo que a gente gera de resultado, diferentemente dos bancos, e até porque o objetivo do banco é diferente de uma cooperativa de crédito, acho que o grande diferencial, nós cuidamos de pessoas, nós privilegiamos o relacionamento, e lá no final do ano a gente divide a metade daquilo que a gente gera de resultado com o próprio quadro social. Além de nós termos hoje taxas de crédito muito abaixo da média de mercado, então, além de tudo, o associado que hoje procura o Cicred para obter uma linha de empréstimo, ele vai estar pagando menos juros do que as linhas oferecidas pelas demais instituições financeiras. Eu queria que tu falasse agora sobre essa homenagem que o Cicred recebeu do banco BNDES. Bom, o Cicred é um grande parceiro do agronegócio, nós somos a terceira maior instituição financeira em valores de repasse do BNDES, e a primeira instituição financeira em repasse de recursos para a agricultura familiar. Então, nós recebemos essa distinção por parte do BNDES, já que no ano passado, como referência, 50% dos protocolos de pedidos de financiamento dentro da expointe foram gerados através da agricultura familiar. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pela presença. E voltamos ao estúdio. Obrigado, Rafael Freitas, direto da expointer. Boas oportunidades. Boas oportunidades. Só o volume que a gente apresentou no início do programa já diz muita coisa, o volume de negócios. Com certeza. Voltando rapidamente para o Em Cima do Muro, eu quero botar as fotos de novo e vou querer a sua participação. Qual é o telefone, perdi? É 513477-9105, você pode ligar agora, entrar no ar com a gente, ou mandar sua opinião também em facebook.com.br.tv. Bom, a gente está vendo aí, esse é o Escurinho, o grande ídolo do Internacional. Então a gente vê que a representação deste mascote do Inter, que serve para projetos sociais, além da homenagem ao Escurinho, ele serve para os projetos sociais do Internacional. Ali tem a aplicação do verdadeiro mascote, o original. Que é o Sassi. Exatamente. E o Escurinho do lado. Isso é uma aplicação que o Internacional fez nas suas campanhas de marketing. Desde 2007, o Inter desenvolve projetos sociais através do projeto Interagir, representando, na verdade, o mascote Escurinho. A pergunta, então, do Em Cima do Muro é isso. Estão granalizando a declaração do presidente do Grêmio, é porque está do outro lado e a gente atira pedra do outro lado do muro? Ou realmente a gente tem que discutir todas as vertentes, todas as nuances desse caso sobre o racismo no futebol? E a torcida do Inter deveria, por exemplo, a direção do Internacional deveria abolir esse mascote num momento tão delicado que a gente está vivendo. A gente quer a sua participação. E a sua opinião. Exatamente. É 5134779105 e facebook.com.br ubratv. Mas antes de a gente pegar algumas opiniões, a gente vai ouvir a Carmen cantando. Vamos lá, então. Então a gente vai começar fazendo a primeira música, né? Que deu o início, assim, que me colocou na vitrine, no cenário da música gaúcha. A música que eu tive o prazer de gravar com o Luiz Cláudio, na época vocalista do Tia Garotos, hoje vocalista do Garotos de Ouro. A música Quem Sabe A Gente Se Encontra. Vamos lá. Quem sabe a gente se encontra pelas esquinas da vida E tenta acertar e tenta acertar as contas dessa paixão mal resolvida Quem sabe a gente perceba o quanto temos errado Vivendo longe um do outro Vivendo longe um do outro Estando apaixonados Quem sabe a gente possa então se render Se tá na cara só a gente não vê Eu vou pra sempre te amar Você não vai me esquecer Aquela rosa tão triste sou eu Que vive a chorar o amor que perdeu Aquele cravo tão triste é você Pois sem meu amor não consegue viver Aquela rosa tão triste sou eu Você já pensou em morar em outro país? Mas é claro É um dos maiores sonhos de consumo, né? Escolhe um país aí Fazer intercâmbio Estados Unidos O pessoal aqui tá gritando Bosnia Não, Bosnia não Antártica Por que não, né? Mas não é o caso Não vamos despachar o perdigão A melhor forma hoje Pra conhecer novas culturas E enriquecer o aprendizado acadêmico É o intercâmbio E sobre esse assunto Que a gente fala Com a professora da Ubra Andréa Taídes E o estudante Fábio Paulino Boa noite Sejam bem-vindos Boa noite Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo Vou falar com um sotaque angolano Então vamos falar assim agora Seja bem-vindo Especialmente o amigo agora Gaúcho mais do que nunca, né? Já pegou? Já tomou chimarrão? Já, já tomou Já se inseriu na cultura Isso é importantíssimo E até ele ir embora, né, Bives? Ele vai ficar bem gaúcho mesmo Vai ficar bem gaúcho, né? Com certeza Ele fica até o final do curso conosco Então As pessoas acham Só um detalhe Que as pessoas acham que Por exemplo, essas coisas A cultura Que em primeiro lugar A gente consegue enriquecer, né? A nossa cabeça A nossa mente Vendo os hábitos De outros países Outros povos, né? A gente abre a cabeça, né? Antes de estudar uma língua, por exemplo Ou até mesmo fazer um intercâmbio profissional A cultura é fundamental Para que a gente possa abrir A nossa visão de mundo Agora, Fábio De onde tu veio E o que curso tu tá fazendo aqui na Ubra? Eu vim de Angola Luanda A capital de Angola Eu faço gestão de RH Tu chegaste aqui quando? Setembro do ano passado O que que te chamou a atenção Para vir para cá Para o Brasil e para a Ubra? É, na verdade Não foi uma escolha minha Foi uma pré-seleção Lá do Das entidades angolanas E Foi um Meio que um Um concurso de pré-seleção E foi tudo aleatório Alguns calharam nos Estados Unidos Canadá O Reino Unido em si E eu calhei pro Brasil E eu Pelo sorriso não tá arrependido Praias, mulheres bonitas Não, não É isso É uma questão do Por ser um povo que fala a minha língua E eu Eu acho que eu teria Eu sempre tive função também De conhecer o Brasil E eu Eu acredito que Eu poderia me identificar aqui E com o curso que eu faço Um pouquinho relacionado a pessoas E lidar com pessoas Que falam a mesma língua que eu Puder Manter a gente Já aprendeu a jogar futebol Como os brasileiros? Não, se eu falaram de jogar o melhor Não precisa aprender a jogar como brasileiro Esse projeto, pessoal É bastante interessante Tá? É uma empresa É o que seria a Petrobras Sim Em Angola E eles fazem seleção de jovens Para atuar em diferentes áreas Na empresa E eles pagam os estudos Desses jovens Selecionados Em diferentes países Então realmente assim A gente está recebendo um grupo De angolanos Para diferentes cursos Principalmente ligados A engenharia No caso O Fábio é recursos humanos Porque também vai A ideia é atuar nessa área Na empresa Professora Como é que funciona Essa área de intercâmbio Que a obra oferece Para os alunos E recebe alunos de fora também? Nós trabalhamos através De alguns programas Então assim O programa Nós temos dois programas Que são os da casa Como a gente diz Que é o programa De mobilidade internacional Que a obra Através de convênios Com outras instituições Estrangeiras Ela propicia Que o nosso aluno Possa por exemplo Estudar um semestre Ou dois Em outra instituição Não pagando Para essa instituição Mantendo o vínculo Com a obra Claro que ele acaba Se responsabilizando Por suas despesas De transporte Hospedagem e alimentação E no caso A Ubra Em função da nossa característica De termos 15 unidades físicas Em outros estados Em outras cidades brasileiras Nós temos um programa Que se chama De mobilidade interna Que os alunos da Ubra Podem estudar Em outra unidade A mesma coisa Um semestre ou outro Então por exemplo É super interessante Para os alunos nossos Da biologia Que estudam aqui em Canoas De repente poder continuar Fazendo um semestre Ou dois biologia Em Manaus Na unidade de Manaus Então aproveitando Essa característica Da nossa universidade A gente permite também Que os nossos alunos Eles entendam também As diferenças culturais Do próprio país Pessoal Não é só Sair para fora do país O Brasil É um continente E tem diferentes culturas E tem diferentes culturas Exato E agora a gente está Também em função Do programa Ciência sem fronteira Que realmente Isso é uma Eu diria assim É inédito no país O governo brasileiro Ele sempre investiu Para a pós-graduação Fora do país Mestrado e doutorado E foi agora A partir de 2011 Que nós tivemos O programa Ciência sem fronteira Para a graduação Sanduíche Então isso está sendo Uma belíssima oportunidade Para os jovens Por quê? Porque o governo Daibanca todas as despesas Ele faz a seleção Da universidade Ele paga A passagem aérea Para esses alunos Viajarem para esse país Que foi selecionado Claro que o Brasil O governo brasileiro Ele está determinando As áreas do conhecimento Que interessa No sentido Daquilo que ele acha Que é importante Para o desenvolvimento Do nosso país A comunicação É um dos tópicos Que não estão lá Não Mas agora Veja bem Nós temos assim Nós estamos com Mais de 15 editais Abertos Que encerram agora No final de setembro E nesses editais A gente chama edital Para cada país Então são mais de 15 países Que foram selecionados E aí tem alguma coisa Na área da indústria criativa Perdigão Então nesse sentido A gente consegue A área da comunicação Consegue se encaixar Mas realmente assim A prioridade está sendo Tecnologia Engenharias A área da saúde Enfim né Porque há um entendimento Do governo Que são essas áreas Digamos assim Que vão fomentar Mais Novas pesquisas É as pesquisas Inovação E se eu quiser ir para Angola Por exemplo Vamos trocar O Fábio fica aqui E eu vou para Angola Ou vou para outro país Como é que eu me inscrevo? Os nossos alunos Eles têm que contatar conosco Na assessoria de relações internacionais O nosso e-mail é Intercâmbio Arroba Ubra.br No próprio site No próprio site da universidade Também tem A parte das relações internacionais Que existem todas as orientações E os formulários Que os alunos Iniciam a conversa Porque aí A assessoria de relações internacionais Dependendo do projeto Desse aluno A gente vai atrás Contatar com a universidade Então os nossos alunos Podem fazer estágio É bastante interessante Os alunos da medicina Por exemplo Eles vão muito para fora Para fazer estágios Então isso é uma coisa legal Em compensação O pessoal da Espanha De medicina veterinária Eles adoram vir para a Ubra Para o nosso hospital Que é Exato Modelo Exatamente Então isso é bacana Então a gente tem Eu diria assim Quem quer abrir a cabeça Quem está afim De se permitir De viver outra cultura A gente vai conseguir Dar um jeito Para que ele possa Viver isso E também voltar A um profissional mais qualificado Que bacana professora E você Se entrar em contato Com algum Rapaz ou moça Que está fazendo intercâmbio Receba muito bem A gente deu provas Que somos bons anfitriões Na Copa do Mundo Então que a gente siga Esse trabalho bacana Obrigado professora Pela presença Rapidinho Por favor Quem quiser Talvez saber um pouquinho mais E conhecer A cultura de Angola De Cabo Verde Que nós estamos Nesse semestre Nós estamos com um grupo De portugueses Cabo Verdeanos E os angolanos Então o próximo sarau O quinto sarau das nações Que é um encontro Para a gente realmente Apresentar Nessas questões culturais A gente dançar Rir um pouco Contar histórias Então vai ser de agora Terça-feira Dia 9 de setembro No altitório pequeno Do prédio 14 E aí também Nós vamos aproveitar E falar um pouco Sobre esses editais Do Ciência Sem Fronteiras Para dar uma orientação Para a turma Show de bola Muito obrigado Seja bem-vindo mais uma vez Fazer um convite Já que a gente está falando Em Grenal Hoje em cima do muro Hoje tem Grenal da firma Fábio Tem churrasco O senhor está convidado A conhecer um pouco Da nossa cultura Tem Grenal e churrasco É uma combinação Perfeita Para conhecer E a música Não vai ter no evento Mas a gente tem agora Boa A Carmen Eu queria saber Tu cantou com Armandinho Cantou do lado de Armandinho Gelson Oliveira E Paulinho da Tinga Como tu construiu Essas parcerias Durante a tua carreira Então é verdade Todos esses momentos Da minha trajetória Serviram para que eu construísse E hoje decidi Seguir o meu caminho Com a carreira sola Dentro do sertanejo Mas então Eu posso dizer Que eu fiz assim Um turismo Na música Eu tive a oportunidade De trabalhar em vários estilos Armandinho no reggae Jelson Oliveira na MPB Paulinho da Tinga Que era uma banda Da cervejaria Berlim Hoje Estútica Que era de axé De pagode Então sempre Depois por bandas de baile Aí veio Luiz Cláudio Aí logo em seguida Tinha Barbaridade Com a música Que teve assim Uma repercussão Bem eclética Exatamente Bem eclética Então Essas influências Elas somam Na vida de um artista E acabam agregando De forma Extremamente positiva A gente pode ouvir mais uma Então Desse lado todo eclético Exatamente Agora veio um outro momento Um segundo Importante momento Da minha carreira Que foi quando eu recebi Em 2007 O convite Para gravar uma música Com a banda Tinha Barbaridade Você não vale nada Mas eu gosto de você Você vê que lá em casa É diferente Você vale muito E eu amo você Vai estar lá em casa Só de olho Só de olho Já ouvi muito essa música Já ouvi muito Eu sempre digo no show Que assim Muitas pessoas Em algum momento Já se identificaram Com essa música Então a gente Alguém já cantou Para mim Exatamente Vamos de sonho Para mim não Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Você brigou comigo Bagunçou a minha vida Esse sofrimento Já não tem explicação Já fiz de quase tudo Tentando te esquecer Na hora morrer Não posso me acabar Na mão Meu sangue é de barata A boca é de vampiro Onde ainda lhe tiro De vez do meu coração Aí já não lhe quero Um amor no meu ouvido Por favor me perdoe Me dê uma explicação Meu Deus do céu Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Mas você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Voltamos para falar de uma das maiores bandas do Brasil O Titãs se apresenta hoje no Opinião em Porto Alegre Uma boa pedida, né? Sem dúvida, cara O show é do disco novo, prestem atenção O Nhengatu, é isso mesmo, Nhengatu 18º álbum da banda O Opinião abre as portas às 7 horas da noite E ainda tem ingresso Você pode acessar o site minhaentrada.com.br Ou nas bilheterias do Opinião Vamos conferir o clipe da música Fardado Que faz parte desse novo disco Por que você não baixa essa arma? O meu direito é seu dever Por que você não usa safada? Por que você vira pra proteger? Por que você não escuta o que eu digo? Não limpa as botas de terra Não brisa esse cachorro contigo Não abre a rua e limpa essa merda Conhece no meu lugar Conhece no seu lugar Conhece no meu lugar No meu lugar Conhece no meu lugar Conhece no seu lugar Conhece no meu lugar No meu lugar Bom, a nova turnê da Paula Toller, que também vai estar em Porto Alegre, vai estrear em outubro A vocalista do Kid Abelha faz o primeiro show da Turquia, que se chama Transbordada No auditório Araújo Viana, então no dia 18 de outubro E a venda de ingressos começa no dia 12 de setembro, na próxima sexta-feira A Paula vem em carreira solo, mas dá pra gente matar um pouquinho a saudade do Kid Abelha Vamos dar uma olhadinha aí numa música Preciso de uma chance de tocar em você Captar a vibração que sinta em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaio um show passional Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca, te falo rouvagem Paula Toller, que não envelhece nunca, né, Bives? Impressionante, né? Olha que o Kid Abelha, Titãs, já faz tempo, né? É, eles já envelheceram bastante, mas ela não envelheceu Bom, vamos fazer o seguinte Perdigão, a gente vai mudar de assunto agora pra falar de uma situação que preocupa O estoque do Hemocentro do Rio Grande do Sul está baixo Isso ameaça mais de 50 hospitais que dependem do sangue do Hemocentro Sobre esse assunto, a gente conversa com a chefe do setor de capacitação de doadores Maria de Lourdes Pec Seja bem-vinda, Maria Obrigada Bom, é uma situação que, por exemplo, ali na rádio, na Mix, no cafezinho A gente sempre tá pedindo, né, as pessoas às vezes pedem individualmente Pra uma pessoa que vai se operar ou que sofreu um acidente Mas a gente sempre lembra, já tivemos grandes parcerias, né, grandes campanhas Realizamos com o Hemocentro, né Com o Hemocentro, a Chico Vialli também Exatamente, Chico Vialli, bem lembrado E sempre volta essa situação, né Por que a gente não consegue estabilizar o ciclo de doações? Tem que sempre se reforçar essa campanha? Não há um período, digamos assim, uma... Me fugiu a palavra agora Uma leva de doadores constante que possa manter o banco de sangue sempre abastecido? Não, infelizmente, porque a gente não tem uma cultura da doação de sangue Tu precisa estar sempre lembrando, sempre buscando Sempre chamando as pessoas pra doar sangue, né Quem é que gosta de levar uma picadinha, né? Difícil Então tu tem que estar chamando as pessoas pra doar sangue Pra lembrar que hoje tu não tá precisando Mas amanhã, né, quem sabe A gente nunca tá livre de precisar alguma vez, né Quais são os tipos de sangue que mais o Hemocentro precisa? A princípio, todos A princípio, todos, né Mas o mais carente é o O negativo Principalmente porque nós atendemos 5 hospitais neonatal E 2 hospitais de pronto-socorro Bastante importantes Então a gente precisa muito dos negativos Em especial o O negativo E pra vocês terem uma ideia Só 5% da população tem esse tipo de sangue Então daí também uma das dificuldades Até o O positivo Que é o sangue que a maior parte da população tem 46% da população Hoje a gente tá com o estoque quase que vazio Quais são as regiões desses hospitais que o Hemocentro atende? Porto Alegre, região metropolitana A subida da serra e o litoral do estado Então é uma área bem grande É uma área bem grande São 52 hospitais E a gente lembrando que esses hospitais atendem Por exemplo, a região carbonífera ali São 25 municípios Então o hospital de São Jerônimo atende toda aquela região ali Então vocês imaginem a necessidade que esses hospitais têm E como nós precisamos de doadores Os doadores de Porto Alegre Eles já se dividem entre outros hospitais Grandes hospitais Nós temos hospitais pequenos Mas de grande importância Porque cada um deles tá aumentando a sua complexidade Então tu imagina assim Os hospitais não mandam mais quase os pacientes aqui pra Porto Alegre Estão aumentando a sua complexidade pra poder atender No próprio município Mas os doadores precisam vir pra Porto Alegre Pra fazer a doação A região é tão grande pra... Porque não há coleta, né? Mas vocês têm uma unidade móvel, né? Nós temos uma unidade móvel Facilita essa questão Nós tivemos ontem em Capão da Canoa Fazendo uma coleta Porque nós atendemos o hospital de Santa Luzia, né? Atendemos torres ali também Ontem nós tivemos 177 doadores disponíveis ali Pra fazer essa coleta Por quê? Porque existe uma dificuldade muito grande de vir até Porto Claro Com certeza Então a gente tem essa unidade Que nos ajuda a divulgar a importância A facilidade A segurança da doação de sangue Pra que as pessoas se coloquem à disposição Não só naquele momento Mas que lembrem, né? Puxa, hoje eu vou até Porto Alegre Houve até um município aqui mais próximo Quando vier a unidade móvel A gente deixa à disposição Na página da Secretaria da Saúde Todo o nosso cronograma do mês Sim O itinerário que... O itinerário que a gente vai fazer E o horário disponível Das nove até o meio-dia Da uma e meia até as quatro Em todas as unidades que nós vamos O curioso é que é uma área grande atendida Mas acaba concentrando a doação em Porto Alegre Mesmo assim Se a gente for pensar em Porto Alegre Temos muitos habitantes em Porto Alegre Na região metropolitana Que trabalham em Porto Alegre A pergunta que eu te faço é a seguinte As lendas, os mitos Ah, não pode isso, não pode aquilo O que pode fazer O que a pessoa... Quais os pré-requisitos pra pessoa poder doar O que impede, por exemplo Quem pode doar Como é que a gente faz pra doar? A princípio, todo mundo pode ser um doador Desde que tenha boa saúde Claro que tem alguns pré-requisitos Temporários ou definitivos Pra que a pessoa possa... Mas é claro que a gente precisa trabalhar isso Com a população Porque ninguém sabe Tá gripado Ah, mas é uma gripezinha só Não é nada Não, a gripe é um vírus Sim E o vírus fica na tua corrente sanguínea E tu tem que pensar Que lá do outro lado pode ser um prematuro Um transplantado precisando de sangue Então não pode receber nada Sim Tá sem defesa nenhuma Por isso então que se tem aquela entrevista Antes da doação Que as pessoas também acham que é chato isso Mas é necessário Porque a gente primeiro tem que pensar no doador Na pessoa que está ali Pra ver se realmente ele tem condições de doar E também do paciente Que está lá do outro lado Que está fragilizado Fragilizado Com uma unidade baixa Exatamente E precisa de um sangue com qualidade Então tá bom Obrigado então Maria de Lourdes Peck Chefe do setor de capacitação de doadores do Hemocentro Peço também pra gente deixar o site aqui do Hemocentro também Caso alguém tenha alguma dúvida O telefone é 3336-6755 Nós atendemos de segunda a sexta das 8h às 18h Fica aqui o nosso convite Pra que as pessoas se sensibilizem Pra fazer a doação de sangue Irem até o Hemocentro Nós estamos à disposição E a gente precisa muito Temos que pensar que são 52 hospitais Numa abrangência mais ou menos de 200 municípios E se precisa numa média de 3 mil doadores mês Isso não é fácil de captar Não é fácil tomar a picadinha lá Mas também ninguém vai sair prejudicado Não vai doer É tranquilo E tem a felicidade de saber que está ajudando outras pessoas Que bom Obrigado pela visita E conte aqui com o espaço A gente que agradece Pra gente fazer outras campanhas se necessário Espero que não Espero que o volume agora seja o suficiente Tá bom, obrigada Bom, Bives, o quadro em cima do muro Tem mais uma participação no 513477 9105 Pra fechar o Conexão de hoje Antes da Carmen cantar pra gente Pra fechar muito bem o final de semana É o Roberto Da Lomba do Pinheiro Será que é gremista ou colorado? Boa noite, Roberto Boa noite Sou gremista Opa Qual a opinião, Roberto? A minha opinião é que Esse negócio do racismo aí Deixa eu ver O cara, por exemplo Não é que a gente queira chamar as pessoas Eu acho que a Patrícia Não chamou o aranha De racia De macaco Sim Mas no caso E pulso da torcida Sim Mas no caso do Internacional Tu acha que o Internacional Deveria Vamos esquecer agora o Grêmio Ser gremista ou não Sim O Internacional deveria repensar Essa ideia do mascote Do mascote escurinho? Não Continua Porque ali é só um nome É só um apelido, né? Sim É um apelido Escurinho E além do mascote do Inter É o Saci, né? Sim, sim Com certeza Que é um tanto, né? É... Negócio de futebol É engraçado É verdade Quando nós, os gremistas Tinha coligiai Eles chamavam nós de... Ah, pois é E aí não era preconceito Ninguém foi... Fizeram racismo com isso aí Sim É verdade Não deu nada na época Tinha que agora Tá muito mudado, né? Isso aí Obrigado, viu, Roberto? Obrigado pela audiência Obrigado pela participação Aqui no quadro Em cima do Muro Bives Gostou da minha roupa de hoje? Adorei, cara Adorei mesmo Eu tô vestindo jeans Da Freelay Da Alguine Eu vou vir aqui na luz Aqui? Aqui, diretor Aqui? Na outra câmera Aqui? Ó, meu sapato é da Kilder Meu sapato tênis Versátil Bonitão E o meu jeans é da Freelay Lá da Alguine No centro de Porto Alegre Na Voluntários da Pátria Bom, pra fechar o programa de hoje A gente vai de música Carmen, pode passar a agenda Agenda de shows Contato Vamos lá, agradecimentos Enfim, bom Primeiramente agradecer A Obra TV Pela oportunidade de estar aqui Mostrando meu trabalho Falando um pouquinho Agradecer ao Fabiano Que foi o responsável Já Lá de casa Já Ao Vitor A toda a equipe De vocês Parabéns A gente foi muito bem recebido A vocês Que prazer Eu te assisto sempre Acompanho teu trabalho Adoro teu trabalho Obrigado Verdigão também E deixar também Um abraço pessoal de casa As pessoas que acompanham Meu trabalho Deixar um beijo Quem quiser me achar no Facebook Carmen do Bem Vai aparecer aí como é que escreve As pessoas Confundem Achando que é Carmen do Bem Na verdade é Carmen do Bem E é assim mesmo Ou tu usa ele artisticamente Do Bem Ou do Bem É artisticamente Do Bem Porque eu me considero Uma pessoa do Bem E canto pra pessoas do Bem E passa positividade Exato Essa é a intenção Sem dúvida E também deixar um abraço Pessoa da Camarote Produções É uma produtora Que vai passar o telefone Que quiser contratar o show Liga lá pro Maninho Mendes Pro Rodrigo Que tá lá Só esperando Liga já Que tô indo Chamou, tô indo E eu acho que é isso Tô muito feliz Tá convidado pra voltar Com a banda toda Menos o Tom Tá aqui O Tom fica Então tá bom Vamos ouvir então Vamos lá então Carmen do Bem Essa música então Deixa eu falar rapidinho Ives Que essa música É uma nova música de trabalho Chama-se Love de Hobbit É um beijo pro Neguinho Gil Peccionista Maravilhoso Posso achar onde a música? Acha na internet Já nas redes sociais Em breve Em todas as rádios Quem sabe Quanto mais próximo Ainda melhor Então tá bom Amanhã tem mais Conexão RS Reprise amanhã Reprise Às quatro e meia da tarde Na segunda-feira Começa uma nova sabatina Vai lá em facebook.com Barra UberTV Para conferir tudo direitinho Quer trabalhar? Pode vir Hoje é sexta-feira Eu vou ficar com a Carmen Indo bem aqui E ouvindo um som bem bacana Eu acho que eu até já vou Pôr churrasco lá no Renal Já que só tá faltando música Vamos embora então Vamos lá É só love de hobby Eu não quero me prender É só love de hobby Eu não quero nem saber É só love de hobby Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber É só love de hobby Eu não quero nem saber